Um incêndio destruiu um ônibus na tarde de ontem em Rio das Pedras. As chamas atingiram o fretado no quilômetro 149 da rodovia Comendador Mário Dedini, conhecida como a Rodovia do Açúcar. O motorista informou à polícia rodoviária que o motor do veículo começou a perder força enquanto subia uma parte mais alta da estrada e logo na sequência explodiu. Equipes da concessionária que administra o trecho e o corpo de bombeiros ajudaram no combate às chamas. A forte fumaça preta chamou a atenção dos motoristas. Você vê aí na imagem, né? Uma faixa da via sentido Rio das Pedras foi interditada. No ônibus estava apenas o motorista que conseguiu sair a tempo. As causas do incêndio estão sendo investigadas.